Música 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 Que que você tá... Música Ó tem o vídeo lendário Música Música Que porra é isso? Música 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 Galera, galera Eu tô aqui na casa da minha mãe E hoje eu vou observar o Brian Durante o dia todo Eu vou tentar ficar observando o Brian e ver o que ele faz Porque a minha mãe falou que ele faz Umas coisas muito estranhas quando ele fica sozinho Então Bora lá, espero que ele não faça nada de estranho Porque senão vai ser muito Estranho Bora lá Música 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 Ah, não, mano, que bosta! Isso é um fusão! Apaga 10! Eu sou o melhor! Eu sou o melhor! Você é o filho da mãe! Bosta! Time horrível! Eu sou o melhor, vocês são um bosta, mano! Eu sou um bosta, lixo! Aí, ó, não vai entrar, não! Olha eu sozinho! Não sei, vou no banheiro, não aguento mais lá, não vai assistir de novo. Não, 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 não! Ele saiu do barco! Galera, eu tô atrás da cortina do Brian. Nossa, nem morri ainda! Além de meus amigos ser bosta, meus inimigos também. Ó, abaixo, ó! Na moral? Não fecha essa porta também, sou imbecil! Toma! Ah, é um clone! Toma! Só o melhor! Ah, bateu os três da fusão! Horríveis! Horrível! Errou! Apaga a DP! Apaga a 20! Sem a mão! Ai, que caca, porra! Ai, isso que é que... Ah, na moral, vou jogar... Não sou eu dessa bosta, time horrível! Agora chegou a hora do... Boa dúvida! Tchau, tchau, tchau! Vai! Que que você tá... Ai, porra, é essa? O que? O que você tá fazendo? Joguei no carrinho, mano! Caraca, mano, desculpa! Eu achei que você tava... Foi mal, cara! Falando o que, seu doido? Sei lá, cara! Foi mal, foi mal! Desculpa! O que você tá aqui no meu quarto? Desculpa! Foi mal! Por que você tá gravando? Desculpa! Foi mal, Brian! Eu só pensei que... Pensou nada, seu idiota! Cara, foi mal! Eu tô indo embora! Desculpa! Vai lá, moçada! Foi mal! Ah, não! Perdi! Para mim! Que porra é isso? Desculpa! 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 Meu! O Brian é louco, cara! Ele deve tá sendo louco! Ele não fazia esse tipo de coisa! Brian! Oi! Vem aqui, Brian! De amor! De agora! De amor! Oi! 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 Ó, ganhou um item lendário. Seus bombão. Olha a garofinha. Deixa eu começar a partir com o bacana. Só três, vai. O que foi? Passa daqui, seu imercil. Passa daqui, puta tudo. Você é um idiota. Você é um idiota. Aí, eu gravei tudo o que você fez. O que eu fiz? Eu gravei. O que eu fiz? Sei lá, flexão parada, você é maluco, o que você tá fazendo? Você é maluco? Você é doido? Você é doida? Se você entrar no quarto negão de novo, você vai ver, Branquelo. Por que que você tava fazendo flexão sozinho? Não é coisa de Branquelo, você. Você é maluco, cara. Você é todo doido. Nesse vídeo, todo mundo vai ver. Ah, Branquelo X9? Nada mais. Caraca, galera. Esse foi uma das piores observações que eu já fiz na minha vida, mano. Ele pulou... Seu cravo que... Doente. Galera, ele pulou em cima da cama que eu tava embaixo, mano. Arrebentou meu peitoral. O Bran é maluco, galera. Provavelmente hoje eu vou observar minha mãe no Unifo de 4 horas e com certeza vai dar ruim, velho. Deixa o like e se inscreve no canal. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.